Se acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. 30 milhões de toneladas de alimentos são desperdiçadas no Brasil segundo a ONU. Prazo para emissão do cadastramento ambiental rural foi prorrogado. Novo medicamento para hepatite C será distribuído pelo SUS. Como funciona o disco e denúncia 181. E no bate-papo musical de hoje vamos conhecer o trabalho de Maurício Gomes. Hoje é sexta-feira, 13 de novembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de desperdício de alimento. Segundo dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agropecuária, quase 30 milhões de toneladas de alimentos são desperdiçados no Brasil. Esses dados são relevantes quando se trata de insegurança alimentar no país. Os alimentos são as principais fontes de energia e nutrientes que o nosso corpo precisa. Mas o desperdício desses alimentos é uma prática comum, que apresenta altos números no Brasil. O desperdício vai desde o campo, ao transporte, ao armazenamento, à comercialização e até ao consumo, pela própria cultura que muitas vezes se enche a geladeira mais do que se necessita. E acaba havendo um desperdício. Segundo a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, no Brasil 58% do lixo produzido é comida. Esse desperdício começa no campo, onde 10% de frutas e hortaliças são perdidas. O maior número é no transporte, onde 50% de alimentos são desperdiçados. Mesmo o país apresentando altos números, os paraenses procuram não desperdiçar os alimentos. Eu guardo na geladeira e nunca jogo fora, sempre uso até o final. Conservo na geladeira, vejo se o produto está bem, se não, aproveito logo. Quando eu cozinho o alimento, eu cozinho certamente na porção certa, né, para a quantidade de pessoa que está na casa. E se a casa vir alguém, alguma visita, aí a gente dá um jeito. No mercado do Verupês, em Belém, os feirantes também procuram fazer a sua parte para evitar o desperdício. Minha filha, a mercadoria que chega para a gente é toda segunda e quinta-feira. A gente vai renovando, a gente tira o tomate que está na banca, que está mais maduro, repõe numa caixa, põe o verde e põe o maduro em cima. Aí, aqueles que estão com uma pontinha que dá para aproveitar, a gente põe numa caixa separada e vende mais barato. Para aquelas pessoas que usam logo diariamente, para poder não estragar, porque agora não está difícil, da maior dessa crise que está. Estima-se que só no Brasil existem mais de 26 milhões de alimentos que têm o lixo como destino. Segundo o IBGE, todas essas toneladas desperdiçadas poderiam cessar a fome de mais de 2 milhões de brasileiros. Algumas alternativas básicas reduzem esses números. Eu acho que isso tudo vai depender do trabalho e de todo um processo educativo com relação ao desperdício. Eu acho que você tem que fazer o seu planejamento, porque além de economizar, você vai estar deixando de desperdiçar. E aquilo que você não puder consumir, que você puder doar, eu acho que vai ajudar muito as pessoas que estão aí em segurança alimentar. O Estado do Pará está com planos de criar o sistema de segurança alimentar, para reduzir os altos números de desperdícios de alimentos presentes no país. Hoje nós estamos trabalhando na implantação do sistema estadual de segurança alimentar e nutricional. Já estamos com o sistema do Estado instalado. Hoje mesmo, nesse momento, estamos tendo uma reunião da Câmara Técnica Intersecretarial, na EMATER. O que representa essa Câmara Técnica? É a intersetorialidade, o fortalecimento dessa intersetorialidade, dessas políticas que trabalham para o acesso à alimentação. Nós temos também um banco de alimentos que será implantado na CEASA. Esse banco já está em processo licitatório, que vai trabalhar a coleta dos alimentos que ainda têm condições para o consumo humano, que ainda estão apropriados para o consumo humano. Vai ser feita uma triagem e a seleção desses alimentos para poder ser distribuído para a rede socioassistencial e também para a população em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar. A união e a conscientização de todos é importante para evitar o desperdício de alimentos. Temos um número muito grande de população em situação de vulnerabilidade alimentar. Aqui no Pará, pesquisa agora de 2013, do PNAD, deu que 43,2% da população do nosso estado ainda vive em insegurança alimentar. Então é muito triste você desperdiçar sabendo que quantos irmãos ainda estão aí passando fome. E vamos falar agora de incêndios florestais aqui no Pará. Em Santarém, no oeste do Pará, o Corpo de Bombeiros já registrou mais de 300 ocorrências de incêndios em dois meses. De setembro a início de novembro deste ano, o Corpo de Bombeiros de Santarém já registrou 339 ocorrências de incêndios no município. Desse total, mais de 90% foi em vegetação. Segundo o órgão de segurança, o clima seco e as altas temperaturas contribuem para os focos de incêndio. De acordo com os dados fornecidos pela corporação, no mês de setembro foram 149 casos de incêndio. Outubro, 137 ocorrências. E no início do mês de novembro, 53 registros. Das ocorrências registradas, algumas são causas naturais, como raios, vidro no mato seco, quando a luz do sol incide no vidro provocando fogo, denominado de efeito lupa. Além das causas naturais, há também as provocadas pela população, como a queima de lixo. O Corpo de Bombeiros ressalta ainda que é importante que a população tenha consciência da queima de lixo e indica que os mesmos sejam despejados em local adequado. Você pode enviar fotos para homenagear Belém em seus 400 anos. Envie para nós fotos de locais que você gosta aqui em Belém e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias toda segunda e sexta-feira. O nosso WhatsApp é o 98802-3444. E agora nós vamos mostrar as fotos enviadas por você. A primeira é de Belém, a Ana Carolina Silva Santos. Ela está no Mercado do Vero Peso, no alto da Torre do Mercado, que foi recém-restaurado. Na outra foto, também a Ana Carolina Silva Santos, no Parque da Residência com sua família. Então, uma belíssima foto e um belíssimo passeio. E a outra foto é do casal Charles e Daniela, na Casa das Onze Janelas, que também é um dos pontos turísticos bem atrativos aqui de Belém. A outra foto é do Fabiano, do bairro do Guamá, no Pôr do Sol, na Baía do Guajará. Então, também é uma das identidades regionais aqui, principalmente paraense, essa foto do Pôr do Sol da Baía do Guajará. Tem também a Carla Carvalho. Ela esteve em visita a Belém e gostou muito da cidade. A foto é do Forte do Castelo com o Mercado do Vero Peso ao fundo. Então, também outra foto antológica aqui de Belém. A Carla Carvalho também e as suas amigas Bruna e Andréia, no Shopping Castanheira, passando com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Então, está aí. Eu acho que foi também no momento do traslado para Nanindeua. O Ramon Calvo, em visita ao Museu Emílio Guilde. E retirou essa belíssima fotografia. O Ramon também, em visita novamente ao Museu Emílio Guilde. Então, são essas fotos que, por enquanto, a gente mostra. E você pode enviar fotos para o nosso WhatsApp, 98802-3444. Cerca de 65 mil consumidores de 43 localidades de Rondônia ficarão isentos das taxas das bandeiras amarela e vermelha nas contas de energia. A isenção foi determinada por lei. A legislação estabelece que consumidores de regiões isoladas de seis estados brasileiros ficam livres de cobranças das bandeiras tarifárias. Segundo a lei, sancionada no último dia 4 de novembro pela presidente Dilma Rousseff, essas comunidades integram apenas parcialmente ou não fazem parte do sistema interligado nacional. Aliás, como os consumidores desses locais não usufruem totalmente dos serviços, eles estão isentos das bandeiras tarifárias aplicadas. O Ministério do Desenvolvimento Agrário prorrogou o prazo para emissão do cadastramento ambiental rural. No território nacional, cerca de 140,5 milhões de hectares já foram cadastrados. Na região de Altamira, a meta é cadastrar 19 mil propriedades rurais. O cadastramento ambiental rural CAR é um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais, criados pela Lei 12.651 de 2012. O objetivo é formar uma base de dados estratégica para o controle, monitoramento e combate ao desmatamento. A necessidade se baseia na informação do que é o CAR. O que é o cadastro? O cadastro é o cadastramento da área ambiental da sua propriedade. O que tem de área aberta, de área de uso alternativo do solo e de área de reserva, área de preservado. E as APPs? Lago, Lagoa, Nascente, um igarapé, um rio que corte a sua propriedade. Então, tudo isso tem que ser informado. Então, o cadastro é exatamente a necessidade que o governo tinha de saber como é que estava o meio ambiente. E para isso precisava se cadastrar. No início era declaratório, o produtor vinha, declarava o que era, a propriedade, marcava-se os pontos da propriedade e pronto. Depois o processo e o projeto foi avançando, foi criando o corpo. E a partir de um certo tempo ele começou a se qualificar. E aí começou a mostrar todas as informações, essas que eu citei. A Imater, que abrange 11 municípios, tem a missão de cadastrar 19 mil propriedades rurais. Desde o lançamento do projeto, já foram cadastradas 80% dessas propriedades. Sem um documento, o agricultor fica impossibilitado de acessar projetos de incentivo do governo. Um exemplo básico que a gente usa muito aqui no escritório é a pessoa, o produtor vem lá do lote, 100 quilômetros, 50 quilômetros e vai no INSS para uma aposentadoria. O INSS começou a exigir o carro. Com um comprovante adicional de que ele é um produtor rural. Então a pessoa, vou me aposentar, ele já pensa no carro, tem que vir na Emater. Acessar um financiamento, hoje não tem condições, não há possibilidade nenhuma de um produtor acessar um financiamento se não tiver o carro. Então já também fica restringido. A Deparar, se você for na Deparar, fazer todo um cadastro do seu gado, fazer um registro, ter já uma GTA, todos aqueles serviços, acredito muito que todos os serviços da Deparar também estão sendo exigidos o carro. O novo prazo vai até maio de 2016. Os pequenos produtores devem comparecer à Emater para fazer o processo de cadastramento. Todo o processo feito através da Emater é gratuito. Gratuito pela Emater até 300 hectares. A Emater só tem permissão via sistema da SEMA fazer até 300 hectares. E é gratuito. Acima de 300 hectares, aí ele tem que procurar um profissional autônomo e aí ele vai ter que, o autônomo vai cobrar um custo desse para poder ele pagar isso aí. Pesquisas realizadas pelo Diese no último mês de outubro mostram que o preço dos pescados mais procurados em mercados municipais de Belém voltou a apresentar queda. Segundo o órgão, em outubro as quedas de preços mais expressivas aconteceram nos seguintes tipos de pescados. O Tucunaré com recuo de 15,7%, o Pacu com 11,9%, a Pescada Branca com 10,4%, a Traíra com queda de 10,2%, o Xarel com 5,3% e a Pratiqueira com queda de 4,2%. No mês passado, o peixe mais caro encontrado nos mercados municipais foi a Pescada Amarela, vendida em média a R$ 17,00. E o mais barato foi a Arraia, comercializado a R$ 6,65 o quilo. Ainda de acordo com o Diese, mesmo com as quedas no ano de 2015, o pescado paraense apresenta uma alta acumulada relacionada ao ano passado. E agora vamos falar de trânsito. Neste sábado, o túnel do entroncamento será novamente fechado para a limpeza das galerias de esgoto. É a segunda semana de interdição. Carolina Guimarães tem mais informações. O trabalho é preventivo e antecede o período de chuvas, evitando os alagamentos que dificultavam a passagem dos veículos. Agentes da Polícia Rodoviária Federal estarão no local orientando os usuários. A previsão é de que haja um certo engarrafamento de veículos na BR-316, no sentido Ananideu, a Belém. Por isso, é importante que os condutores evitem a via no horário de manutenção, que é de 8 da manhã às 4 horas da tarde. A ideia é utilizar vias alternativas, como as avenidas Mário Covas e Independência, no sentido Icaraci e também no sentido Centro. E também a Estrada da Providência e o Jaderlândia. O trânsito será desviado no local para o elevado da Pedro Álvares Cabral e também a via lateral, que dá acesso à Avenida Augusto Montenegro. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E o trânsito na Avenida Almirante Barroso, entre as Avenidas Tavares Bastos e Júlio César, será diferenciado a partir desta segunda-feira, por conta de uma interdição parcial que será feita em ambos os sentidos da canaleta do BRT, para as obras de construção de uma passarela em frente à escola de governo. Nos dois cruzamentos, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém instalou um semáforo exclusivo para os ônibus que operam em modalidade expressa, para que possam descer a canaleta e entrar na via comum. A intenção é dar mais segurança e organizar o tráfego. Pessoas com hepatite C ganham um novo tratamento pela rede pública de saúde. Três novos medicamentos foram disponibilizados para pacientes atendidos pelo SUS e registrados nas unidades. Cerca de 30 mil pacientes serão beneficiados com o novo tratamento. Ao todo, são três medicamentos disponíveis na rede pública de saúde. O sofosbuvir, o declatajvir e o simeprevir. Este último deve chegar nas unidades no final do mês de novembro. Esse medicamento novo é inovador mesmo, porque eles têm uma possibilidade de cura de até 90% da hepatite C. Então, por isso que foram incorporados e estão sendo disponibilizados para os pacientes. No Pará, 89 pessoas estão cadastradas para fazer uso dos medicamentos. São pacientes com fibrose avançada, pacientes com transplante fígado, pacientes co-infectados, HIV, entre outros. Mas principalmente esses. Aqui no estado, os pacientes podem fazer o cadastro em três unidades. Em Belém, na Santa Casa de Misericórdia e na Universidade Estadual do Pará e em Tucuruí, no hospital regional. Esses medicamentos serão disponibilizados nas unidades dispensadoras de medicamentos especializados. E aqui no estado, nós iniciaremos com as unidades na UEPA, na Santa Casa e no hospital regional de Tucuruí. Então, são esses que mandaram a lista dos pacientes para o Ministério e foram aprovados. O paciente que fazia o tratamento anterior continuará recebendo as medicações. Continua, e aí o serviço, a critério do protocolo clínico do Ministério da Saúde, existem lá os critérios de inclusão e exclusão, e aí poderão migrar para essas terapias novas. E você acompanha ainda nesta edição, como funciona o Disque Denúncia 181. E o bate-papo musical de hoje, vamos conhecer o trabalho de Maurício Gomes. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre o Disque Denúncia. Há quase dez anos, começou aqui no estado do Pará o trabalho da Polícia Civil, conhecido como Disque Denúncia 181. O serviço é mais um mecanismo de comunicação para o relato de crimes como roubos, homicídios e tráfico de drogas. Os funcionários não são identificados por uma questão de segurança. Aqui trabalham equipes dividida em quatro turnos para cobrir todos os horários do dia e atender a demanda da população. O Disque Denúncia da Polícia Civil de número 181 começou a funcionar no final de 2006, por uma necessidade da segurança pública. Foi da necessidade de se ter um local que canalizasse as informações anônimas da população e sistematizasse para poder fazer os encaminhamentos às unidades. Ou seja, para auxiliar o caráter investigativo das polícias civil e militar. Essa foi a necessidade principal. Os relatos investigados dizem respeito a crimes. A maior denúncia é sobre tráfico de entorpecentes. Essas denúncias são encaminhadas para as unidades da Polícia Militar e Polícia Civil para serem checadas. E eles têm, em média, duas semanas, 15 dias para poderem nos informar se a situação realmente procede e se há necessidade de uma intervenção mais importante, no caso, uma prisão, etc. O Disque Denúncia da Polícia Civil funciona 24 horas e 7 dias na semana. Quem liga recebe uma senha, que nada mais é que o número da ligação. Através desse número é possível acompanhar as investigações feitas sobre o fato relatado. O Disque Denúncia tem os caráteres de sigilo, gratuidade e anonimato. São as marcas principais do serviço. Essa informação, então, ela é encaminhada para as unidades para a checagem e a autoridade policial, então, fica incumbida de nos dar o retorno para a gente poder saber se houve efetividade ou não. Dados registrados aqui apontam que no ano passado foram recebidas 76.043 chamadas. Desse total, 20.825 denúncias foram encaminhadas, 112 prisões foram efetivadas, 42 foragidos foram recapturados e 18.622 quilos de drogas foram apreendidos. No primeiro semestre deste ano já foram contabilizadas 20.681 ligações. Desse total foram encaminhadas 15.075 denúncias. Foram efetivadas 175 prisões, recapturados 23 foragidos e apreendidos 20.821 quilos de drogas. A gente garante a questão do anonimato. O cidadão pode ficar tranquilo que a sua identificação é preservada. E realmente a gente tem tido um aumento no número de prisões, de apreensões de drogas, também nas investigações de crimes de homicídio. A gente tem um bom índice também de efetividade. As informações são nos repassadas pela Polícia Civil, que são a resolutividade criminal. Então a gente aproveita a oportunidade para agradecer a população e pedir que nos continue informando, repassando esses dados para que a gente possa contribuir com o combate à violência. De 11 a 14 de dezembro, professores, estudantes e responsáveis por alunos vão construir juntos o documento que vai nortear o modelo de ensino-aprendizagem que será aplicado de 2016 a 2026 no Amapá. A finalidade é facilitar e garantir o envolvimento de todos nas discussões de aprendizagem e desenvolvimento de estudantes ao longo da educação básica, compreendida pela educação infantil, ensino fundamental e médio, além de esclarecer os direitos dos estudantes e melhorar o rendimento escolar. No estado do Pará, eleitores da zona rural, em Parauapebas, recebem a ação do Tribunal Regional Eleitoral do Pará para o recadastramento biométrico. Eleitores da comunidade Palmares II, localizada na zona rural de Parauapebas, no sudeste do Pará, recebem até a próxima sexta-feira uma ação de atendimento itinerante do TRE. A ação objetiva é cadastrar os eleitores no sistema de identificação biométrica para as eleições do próximo ano. Segundo o TRE, a zona rural do município possui quase 9.500 eleitores e, deste total, cerca de 5.000 eleitores ainda precisam ser recadastrados. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. Em Bragança, no Pará, o tempo fica encoberto, sem possibilidades de chuva. Os termômetros marcam temperatura mínima de 24 graus e máxima de 30 graus. No município de Altamira, também no Pará, o final de semana será de sol e poucas nuvens. O clima fica quente e abafado. A temperatura mínima será de 26 graus e a máxima de 35. E em Macapá, os dias serão parcialmente nublados, sem previsões de chuva. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima em 34. E você pode enviar fotos para homenagear Belém em seus 400 anos. Envie para o nosso WhatsApp os locais que você gosta aqui em Belém. E nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias toda segunda e sexta-feira. O WhatsApp é o 98802-3444. E agora nós vamos acompanhar as fotos enviadas por você de cidades aqui da Amazônia. A primeira foto é do Rosival do Paixão. Ele traz uma foto de Magalhães Barata e a outra em Cafezal. Então está aí a foto do Rosival do Paixão. Outra foto é da Ellen, que mandou a foto de sua mãe e da Yara em Paragominas. Está certo? Então está aí a foto da Ellen. Em Paragominas também a Stephanie no Largo Verde. Foto enviada pela sua mãe e da Yara. Em Salinas, o Hércio, do bairro da Marambaia, enviou a foto do Hudson e do Luiz Fernando. Também aí na Orla do Maçarico, em Salinas. Tem também a foto da Lorena Ferreira, que enviou a foto do Hércio e a Eliana na Orla do Maçarico. Eles que passam todo o tempo as férias em Salinas. Tem também a foto da Carla Carvalho, ela e as amigas Lucie, Bruna e Andréia, na Praça Três Poderes, em Santarém. Aqui, a cidade de Santarém, no Oeste Paraense. Tem também outra foto da Carla Carvalho, à vista do rio Tapajós, em frente a Santarém. Então está aí. Todos eles enviaram fotos de cidades da Amazônia e você pode fazer isso também. Nosso WhatsApp é o 98802-3444. No dia 23 de novembro, é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil. E a Polícia Rodoviária Federal participa de uma ação social aqui em Belém. A ideia é a conscientização e a informação sobre o câncer infanto-juvenil. Tamela Almeida tem mais informações. Marcos, a campanha foi realizada em forma experimental no ano passado no estado de Goiás. Agora ela está sendo realizada em alguns estados brasileiros. E para falar sobre a realização aqui da campanha, vamos conversar agora com Marisol Teixeira, que é inspetora da Polícia Rodoviária Federal. Obrigada, inspetora, por conversar conosco. Qual a importância da PRF em atuar nessa campanha? A Polícia Rodoviária Federal tem uma responsabilidade social. E nada melhor do que abraçar uma campanha de combate à conscientização do câncer infanto-juvenil, que há um grande índice de mortalidade. A prevenção é a melhor alternativa para evitar essas mortes. Então, além disso, é estimular, tanto entre os policiais como a sociedade, a doação. Então, até o dia 18, agora de novembro, nós estamos arrecadando as fraldas geriátricas de tamanho PMG, que foi a própria solicitação da Aval. E essas fraldas vão ser entregues dia 19, justamente com brinquedos, vai ter cinema rodoviário, vai ter toação de sangue, medula. Os colegas da policiais, inclusive, vão raspar o cabelo, até uma forma de se identificar com aquela criança. Então, é o momento delas se sentirem que não é tão ruim ficar sem o cabelo, e sim se identificar com aquele policial. Então, vai ser uma grande oportunidade de crescimento, tanto para os policiais como para as crianças. Agora, é a primeira vez que a PRF está participando, né? Então, como é que está a expectativa de vocês? Estão a grande expectativa, uma certa ansiedade por esse dia naval, que vai ser um dia de felicidade, de brincadeira com as crianças. E os policiais estão abraçando essa causa tão importante, que o principal é trabalhar a autoestima, trabalhar realmente a parte psicológica dessas crianças, que têm uma rotina tão pesada, e nesse dia vão ter uma oportunidade de ter um momento feliz, um momento descontraído, um momento alegre, um momento inesquecível, considera para todos nós, tanto para a Polícia Federal, como para essas crianças. Agora, inspetora, quem quiser participar da campanha, como tem que fazer, onde tem que ir e levar suas doações? Estamos com dois postos de arrecadação. Aqui na surpreendência da PRF, na Travessa Dom Pedro I, número 52, ou na barreira da Polícia Federal de Anemdeua. É só chegar lá com o sequinho de fraude, tem as nossas urnas já para a doação. Então, vai ser muito bem recebido, agradecido, realmente vai com todo o carinho para essas crianças. Certo, obrigada, inspetora, pelas suas informações. Lembrando que a campanha segue até o dia 18 de novembro. Quem quiser participar, é só se deslocar a um dos postos. Marcos, agora é com você. A Prefeitura de Rio Branco, capital do Acre, encaminhou para a Câmara Municipal, nesta quinta-feira, uma proposta de aumento da tarifa de ônibus, que atualmente é de R$ 2,90, para R$ 3. Segundo a Prefeitura, a decisão foi motivada após a assinatura de um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Acre, por causa de problemas na execução da Lei do Troco, que obriga as empresas de transporte coletivo a fornecerem o troco aos usuários e os libera do pagamento da passagem, caso o cobrador não tenha como devolver a quantidade devida. A produção industrial teve queda no mês de setembro. O saldo positivo ficou em quatro estados e o Pará foi o estado que obteve o maior saldo positivo. A indústria nacional caiu 1,3% em setembro deste ano, em comparação com o mês anterior. Segundo o IBGE, o estado do Pará apresentou um saldo positivo na produção industrial durante o mês de setembro. O Instituto fez uma pesquisa da produção industrial em 14 estados. Essa pesquisa mostrou que 10 dos 14 locais pesquisados sofreram queda no setor. O saldo positivo na produção industrial ficou no estado do Pará, com 12,6%. No Paraná, com 5%. No Espírito Santo, com pouco mais de 1%. E no Amazonas, com saldo positivo, de 0,1%. E agora nós vamos falar de música. O álbum Fruto Proibido, lançado por Rita Lee e banda Tutti Frutti, em 1975, recebe homenagem aqui em Belém. O repertório do disco será interpretado pela cantora paraense Gláfira Lobo, em show nesta sexta-feira, a partir das 21 horas, no Black Soul Samba, no Tábua de Maré, aqui em Belém. E agora você acompanha a Agenda Cultural para este final de semana. A relação entre uma criança e um dos maiores artistas do século XX é o tema do espetáculo Menino que Mordeu Picasso, que será apresentado neste sábado e domingo, às 11 horas da manhã, no Centro Cultural Sesc Boulevard. Em todas as apresentações, haverá tradução simultânea para Libras e a entrada é franca. A Fundação Cultural do Pará apresenta amanhã, às 18h30, o espetáculo Depois da Meia-Noite, no Picadeiro do Curro Velho. A ideia é mostrar as habilidades e os elementos que o circo apresenta, fazendo uma mistura com a dança contemporânea. As apresentações têm entrada franca. Propor um olhar novo, poético e peculiar sobre os castelos, museus e monumentos franceses é a ideia da exposição Imagine France, da fotógrafa francesa Maia Flore. A mostra fotográfica pode ser visitada até 29 de novembro na Galeria Fidanza, no Museu de Arte Sacra. Maurício Gomes é um paraense que se apaixonou pela música aos 12 anos de idade e dedicou toda a sua formação ao violão. Ele conversou com Caroline Gamaranch e é o convidado do nosso bate-papo musical desta sexta-feira. O nosso bate-papo musical desta sexta-feira é com o violonista Maurício Gomes, que está aqui ao meu lado, e que no dia 17 deste mês fará um show lá na Estação das Docas que o público pode conferir. Para falar um pouquinho desse show, ele está aqui comigo. Maurício, é um repertório que você escolheu com muito carinho para as pessoas. É, com muito carinho. É um repertório basicamente de música brasileira, né? Que eu até, às vezes, tento fugir um pouco dele, mas é uma coisa de gosto pessoal muito forte, assim, né? E são compositores que vieram ali depois do Vila Lobos e são menos conhecidos, né? Como Francisco Mignone, Osvaldo Lacerda, Teodoro Nogueira, Nestor de Holanda Cavalcante, mas que têm obras muito valiosas para o instrumento, né? Para o violão. É um repertório escolhido, com certeza, com muito carinho, assim, né? Nesse show, você vai contar com a participação de outras pessoas? É, tem participações do Moisés Freire e do Anderson de Deus, né? São dois duos que nós vamos fazer pelo meio do concerto, né? Um de música espanhola e o outro de música brasileira, né? O brasileirinho do João Pernambuco. Agora, Maurício, essa sua relação com a música, ela começou ainda muito cedo, né? Você ainda era criança quando descobriu, de certa forma, esse carinho pela música. É, eu comecei em casa, assim, né? Eu tinha 11 para 12 anos, e saindo em Macapá, né? A gente morava em Macapá. E eu fiquei uns dois anos tocando, assim, em casa, né? Como autodidata. Nesse momento, eu conheci a obra de Vila Lobos, né? Comecei também no violão clássico, aprendi a ler um pouco de partitura. E em 96, nós viemos para Belém, eu entrei no Conservatório Carlos Gomes, né? E estudei seis anos com o Salomão Habib, até entrar na universidade. Quais são os planos? Esse é o primeiro concerto. As pessoas... Você já pensa, assim, em fazer mais apresentações, contar mais com a presença das pessoas? Penso, penso, com certeza. Eu estou idealizando uns sete ou oito concertos para o ano que vem, né? Inclusive, um deles no Teatro da Paz, também deve ter um no Esquerva Zapa, né? Eu queria fazer, assim, um em cada teatro, né? E com repertórios variados, né? Também pegando o repertório mais romântico do violão, né? Um de música espanhola. Eu quero fazer um outro de música brasileira, né? Uma linha mais popular. Eu quero lançar um CD, também, que eu já tenho gravado, né? E está em fase de edição, né? No estúdio. E ano que vem a gente deve estar lançando, né? Com música paraense, do mestre Katiá. Deixo o convite para quem quiser assistir a esse show do dia 17, onde vai ser o show, a que horas. Vai ser no Teatro Maria Silvia Nunes, às 20 horas, no dia 17 de novembro. Maurício, muito obrigada por sua participação aqui conosco no Nazaré Notícias e sucesso nesse novo caminhar aqui em Belém novamente, viu? Eu que agradeço e obrigado pela oportunidade. Isso, nós é que agradecemos. E se você é de casa, assim como eu, gostou desse bate-papo e também das matérias exibidas aqui hoje no Nazaré Notícias, pode acessar o nosso site, que é www.fundacionazaré.com.br ou então a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias desta sexta-feira fica por aqui. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira.